Mas, Mona, já disse pra gente também o prazo de declaração anual simplificada do imposto de renda. Já começou, já está perto de terminar. Quem não tem vínculo empregatício tem que também prestar o imposto de renda. Explica pra gente. Bom dia, meu querido. Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra quem acompanha. Bom demais. Uma ótima semana a todos. Stefânia, o prazo pra declaração do imposto de renda já iniciou e vai até o dia 31 de maio. E pras pessoas que são microempreendedoras, elas também precisam fazer essa declaração. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso, conversando aqui ao vivo com a contadora Marina Vieira, que também é consultora aqui do SEBRAE. Ela vai explicar pra gente como é que essas pessoas podem fazer pra poder fazer essa declaração, né? Que é também, como eu falei agora há pouco, o mesmo prazo pras pessoas que precisam declarar o imposto de renda. Bom dia, Marina. Seja bem-vindo ao Bom Demais. Explica pra gente um pouquinho quem precisa fazer, de fato, essa declaração. Bom dia aos telespectadores da TV Antena 10. E sim, o MEI tem até 31 de 5 para apresentar a sua declaração anual. E o que é a declaração anual do MEI? É a declaração de faturamento do MEI. Tudo aquilo que foi tido como receitas obtidas no ano-calendário de 2023, o MEI tem até 31 de 5 para informar. Essa informação pode ser feita através do portal do empreendedor, o qual há um ícone, né? Um íconezinho lá de portal do empreendedor, declaração anual. E nesse ícone vai ser colocado o CNPJ MEI. E ao informar o CNPJ MEI, eu vou poder colocar as minhas receitas de comércio ou de serviço, de acordo com a atividade que o MEI exerce. E também se houve a contratação de um funcionário no ano de 2023. Ao informar essa receita, que não pode ultrapassar o limite de 81 mil ano, vou enviar e fazer o quê? Imprimir o recibo. Lembrando, gente, que a não entrega dessa declaração gera multa de no mínimo R$ 50. É obrigatório. Até porque, se o MEI não teve faturamento no ano-calendário de 2023, ele também vai enviar essa declaração, mesmo que zerada, para evitar esse pagamento de multa. Então, o MEI tem sim essa obrigação anual da entrega da declaração anual do MEI do seu faturamento. E é muito importante frisar nesse momento o SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro do MEI. O SEBRAE está aqui com as suas cinco regionais, Parnaíba, Teresina, Picos, Floriano, Bom Jesus, e com a cada regional, a sala do empreendedor, ofertando esse serviço de forma gratuita para o MEI, para que o empreendedor possa se informar dos seus recebimentos no ano de 2023, e, claro, se manterem em dia com o Fisco. E para essas pessoas que precisam fazer essa declaração, não sabem como fazer. Você falou que elas podem buscar o SEBRAE. E como é esse contato com o SEBRAE? Para que as pessoas possam informar para os especialistas aqui, que precisam fazer essa declaração e não sabem como fazer. Como é que acontece esse contato? Bom, ao chegar em uma das nossas regionais, se dirigir com o seu cartão CNPJ ou cartão CCMEI, levando também as suas receitas, o seu faturamento do ano de 2023, e, claro, um dos nossos consultores e na sala do empreendedor, um dos nossos agentes de desenvolvimento, que são os nossos ADs, estão prontos e capacitados para informar esses faturamentos, informar se houve funcionário ou não, e fazer o envio dessa declaração. Claro, sempre frisando, a não entrega até 31 de 5 de 2024 gera uma multa mínima de R$ 50. Marina, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Então é isso, Stefânia. Até no dia 31 de maio é o prazo para você realizar sua declaração, você que é microempreendedor, assim como as pessoas que precisam declarar também o imposto de renda. Lembrando que mesmo que não tenha tido nenhum faturamento, é necessário fazer essa declaração para que sejam evitadas as multas. Stefânia. Pronto, Rony, informações importantíssimas. Obrigada, você é sempre muito importante aqui no nosso programa.